Olha, nós vamos voltando com o Bom Dia News, falando sobre um assunto que por mais que a gente diga é de outro canal, de emissora, por mais que a gente diga que não faz parte da nossa programação, mas está mexendo com todo mundo. Por quê? Porque independente de você gostar ou não gostar, de você assistir ou não assistir, como nós estamos vivendo uma época, desde o ano passado, muito em redes sociais, acaba que você entra no assunto, você participa da conversa, mesmo que você não esteja acompanhando a programação, né? Porque está aí para todo mundo ver. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque é um assunto que envolve também a sua vida. Às vezes você faz algo e você não percebe o quanto isso vai te custar caro. Nas redes sociais, o cancelamento é uma espécie de boicote a atores, cantores, políticos e até pessoas da mídia, dependendo das suas atitudes. E geralmente alguém é cancelado por uma postura considerada preconceituosa ou ofensiva pelo público, especialmente os internautas. Mas ultimamente o cancelamento não acontece só com artistas, não. Tem acontecido até com pessoas comuns também. Muitas delas até saem e não voltam nunca mais. Quanto mais famosa, mais suscetível. A pessoa vai estar sendo ao julgamento. Então é importante que você fique atento e receba essa história dos famosos para a sua vida, para o seu dia a dia. Porque você hoje está dependendo muitas vezes das redes sociais para trabalhar. E já imaginou o tipo de comportamento que você vai ter lá, o tipo de atitude que você vai ter lá, você pode prejudicar seu próprio trabalho. Hoje as pessoas têm que entender que rede social não é simplesmente oba-oba não. Tem que ter muito cuidado com o que você anda postando, com o que você anda falando e os cuidados que você tem que ter com o outro. Porque rede social não é mais uma brincadeirinha. Confere aí. A rapper Karol Conká, de 34 anos, é alvo de críticas nas redes sociais, os seus comentários desde que começou sua participação no Big Brother Brasil. Os telespectadores consideram as falas xenofóbicas e acham que ela faz abuso psicológico com outros participantes. O cantor MC Gui, de 22 anos, foi cancelado. E acusado nas redes por fazer bullying virtual com uma garotinha na Disney. Ele publicou um vídeo zombando da americana enquanto ria e fazia piada, dizendo que parece um filme de terror. Depois da repercussão, a comerciante Michelle Berbel relatou em suas redes sociais que o cantor esnobou sua filha de 5 anos, que tinha câncer durante um show em 2015. Ouvido em algumas polêmicas nas redes, Nego do Borel tem um histórico de cancelamentos. Em 2019, foi acusado de transfobia por responder o comentário de Luisa Marilac, travesti famosa na internet pelo vídeo Bons Drinks, chamando-a de homem. O mais recente caso envolvendo o cantor foi publicado nas redes por Duda Reis, sua ex-noiva. A atriz divulgou ter sido supostamente agredida por ele. Logo após seus pronunciamentos, Suelen Sauer, a ex-assessora e namorada do artista, escreveu um texto no qual apoia Duda e também detalha uma suposta agressão que teria sofrido por ele. Festa promovida no fim de semana, em pleno confinamento, com direito a muitas fotos nas redes sociais, acabou mal para a influencer Gabriela Pugliese. Em 2020, a blogueira fitness de 35 anos, Gabriela Pugliese, sofreu cancelamento nas redes sociais por ter feito uma festa e receber convidados em sua casa em um momento de restrições de aglomerações devido à Covid-19. Ela já havia se envolvido em polêmica quando, após o casamento de sua irmã, alguns dos convidados testaram positivo para o vírus. O encontro no fim de semana teve mais de 10 convidados. Varou a madrugada de sábado para o domingo.